Em visita à Bélgica, a presidenta Dilma fala que crise na Europa não pode ter ajustes em demasia. Ajustes fiscais extremamente recessivos só aprofundaram o processo de estagnação de perda de oportunidades e de desemprego. Ainda em Bruxelas, a presidenta Dilma e o ministro do esporte se reuniram com o secretário-geral da FIFA para discutir a preparação do país para a Copa do Mundo de 2014. E veja também. Dados mostram que desmatamento na Amazônia Legal em agosto deste ano caiu 38% se comparado com o mesmo período do ano passado. Já é a menor taxa de agosto da história da Amazônia. A indicação para setembro também é muito positiva. Já estão valendo novas regras da ANEEL sobre fornecimento de energia. A concessionária é obrigada a compensar, até a segunda fatura subsequente, aquele período que não foi fornecido a energia. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O desmatamento na Amazônia Legal caiu 38% em agosto deste ano se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. que também apresentou a atualização do desmatamento na região ao longo do último ano. Entre agosto de 2009 e julho de 2010 foram derrubados 7 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, o equivalente a 700 campos de futebol. A área de floresta derrubada na Amazônia em agosto foi de 164 quilômetros quadrados, 38% menor do que no mesmo mês do ano passado. Já é a menor taxa de agosto da história da Amazônia, pelos dados DETE. O DETE, na realidade, começa a existir desde 2004 e esse monitoramento mensal dá 164 quilômetros quadrados, o que é a menor taxa. E as indicações que nós temos para setembro, o número em si não está fechado, mas a indicação para setembro também é muito positiva. O estado que mais derrubou matas nos oito primeiros meses deste ano foi Mato Grosso. Foram 769 quilômetros quadrados de área desmatada, 70% a mais do que no mesmo período do ano passado. Além dos dados preliminares referentes ao mês de agosto deste ano, divulgados pelo governo no federal, também hoje foram apresentados os dados atualizados sobre o desmatamento no ano passado. Entre 2009 e 2010, foram derrubados 7 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia, o equivalente a 700 campos de futebol. A área desmatada é 6,2% menor do que no período anterior, uma diferença de quase 500 metros quadrados. Para o governo, as políticas de combate ao desmatamento estão dando resultado. A ministra Isabela Teixeira afirma, no entanto, que vai avaliar a situação em municípios como Altamira, Sinop, Feliz Natal, Novo Progresso e Pacajá, onde a situação é considerada mais crítica. Nós temos que chamar esses prefeitos aqui para fazer uma revisão do plano estadual de combate ao desmatamento junto com as ações municipais. Isso vai ser feito, se necessário for, da mesma maneira que a gente tira município da lista, a gente coloca outros municípios na lista. E esse é o balanço que se faz no final do ano, no seminário anual do PRODES. A partir daí, novas medidas são identificadas. A derrubada de floresta em pequenas áreas se manteve. O Ministério vai avaliar quanto desse corte de vegetação é legal antes de definir medidas de controle, mas considera que a situação pode ser preocupante. Na realidade, ela é preocupante sobre dois aspectos. Primeiro, porque ela é constante. Então, se ela é constante, alguma atividade econômica ou a dinâmica do território está sendo modelada por pequenos desmatamentos. Segundo, ela é preocupante porque ela não necessariamente está concentrada no arco de desmatamento. Isso é uma discussão que nós vamos ter agora e que o INPE está sinalizando. Fazem parte da Amazônia Legal nove estados brasileiros. Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão. 63 distribuidoras de energia elétrica de todo o país, que atendem quase 70 milhões de consumidores, já devem seguir algumas regras da ANEEL sobre o fornecimento de energia. Entre elas, o ressarcimento pelas empresas em alguns casos de interrupção da energia. Rildo tem um comércio que vende produtos para lojas de cães. As vendas são para os mercados de Brasília e Goiás. O faturamento é alto, em média 350 mil reais por mês, mas os prejuízos com a falta de energia também. Já perdeu impressoras e peças de computador, além de 1.500 reais em peixes. Teve duas situações inusitadas que aconteceram de uma não chegar à carta, a carta na verdade chegou dois dias após a interrupção, nós descobrimos a interrupção porque ligamos lá, e uma outra que eles marcaram 9 horas da manhã e começaram a interrupção 8 e meia, e retornaria às 15 horas e voltaram às 17 e 30. Então nós perdemos o dia de trabalho e seguramos funcionários, toda a equipe de venda, achando que ia voltar realmente às 15 horas e acabamos perdendo o dia. Agora casos como o de Rildo tem que ser ressarcidos pela empresa responsável pela oferta da energia elétrica. Isso deve ocorrer como abatimento na conta futura e segue uma regra que leva em conta o custo da energia que seria fornecida. Um dado consumidor tem lá na conta, por exemplo, que ele pode ter duas interrupções por mês, por exemplo, e que a cada mês pode a interrupção, a somatória das interrupções pode ter no máximo três horas, hipoteticamente. Está informado na conta. Se por alguma razão aquela qualidade ultrapassou esse limite, ou seja, teve mais do que duas interrupções ou a duração das interrupções mais do que três horas, a concessionária é obrigada a compensar até a segunda fatura subsequente um certo valor que é bastante significativo em comparação ao custo da energia que seria fornecido, chega até a dez vezes aquele valor, aquele período que não foi fornecido a energia. As novas regras na prestação do serviço incluem outras obrigações para as empresas. Elas têm até um ano para criar postos de atendimento ao público em todas as cidades do país. O atendimento da operadora deve ser de dois jeitos, presencial em no máximo 45 minutos e pelo telefone toda semana, 24 horas. Na cidade, a relegação deve ser feita no prazo de um dia e no meio rural de dois dias. A suspensão da energia só pode ocorrer em horário comercial, dia útil e até 90 dias após o vencimento de cada fatura vencida. É fundamental que o consumidor conheça os seus direitos e as suas obrigações. E olhando a norma, prestando atenção nessas mensagens que a concessionária passa na própria conta, a fatura de energia elétrica e ele ajude a fiscalizar. As empresas de fornecimento de energia também são obrigadas a oferecer aos consumidores os serviços de ouvidorias para reclamações, que devem ser respondidas em até 30 dias. Começa hoje a quarta edição do Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central, uma pesquisa sobre investimentos estrangeiros na economia brasileira. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. O Censo do Banco Central é realizado a cada cinco anos, desde o ano base de 1995. Quem nos dá mais detalhes sobre como funciona este levantamento é Fernando Rocha, chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central. Boa noite, Fernando. Bom, como funciona então o Censo e quem deve obrigatoriamente participar? Boa noite. O Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central objetiva compilar o total de investimentos estrangeiros na economia brasileira e deverão declarar obrigatoriamente todas as empresas que detenham na data base 31 de dezembro de 2010 investimentos estrangeiros em seu capital social. Isso inclui também os fundos de investimento que tenham capital externo em seu patrimônio e, por fim, as empresas que tenham dívidas com o exterior em valor superior a um milhão de dólares. Quem está dispensado? Estão dispensados de declaração as pessoas físicas, os órgãos da administração direta das três esferas e as empresas sem fins lucrativos. A declaração vai ser feita no site do Banco Central, no endereço www.bcb.gov.br e é uma declaração inteiramente online. A empresa pode começar a sua declaração, interrompê-la, salvando, e a declaração ficará em processamento e ela depois pode retomar em qualquer outro computador. O importante é que, ao salvar e finalizar o processo, ela obtenha o protocolo de entrega, que é o número que assegura que a declaração está entregue para o Banco Central. Existe alguma penalidade para quem descumprir o prazo ou obrigatoriamente tiver que declarar e não fizer? Sim. A declaração ao censo é obrigatória nos termos da Lei 4.131, a Lei de Capitais Estrangeiros no Brasil, e para quem não declarar no prazo ou prestar informações incompletas, falsas ou inexatas, a multa pode ser de até R$ 250 mil. E qual a importância desse levantamento para a análise da economia brasileira? O censo de capitais estrangeiros que o Banco Central compila é a única estatística que permite apurar o estoque do capital estrangeiro no Brasil a cada realização. Esse censo permite informações detalhadas desse estoque, da importância do capital estrangeiro para a economia brasileira e do papel que ele representa, separando os dados por setor de investimento, por país investidor, pela distribuição geográfica desses investimentos na economia brasileira, além de permitir que o Brasil cumpra com os acordos internacionais de prestação de estatísticas, dos quais é signatário. A pesquisa é feita a cada cinco anos, né? Quais foram os indicativos do último censo e qual a estimativa para esta edição? O censo de capitais estrangeiros teve a sua primeira edição em 1995, quando então foram declarados R$ 42 bilhões e esse investimento estrangeiro cresceu bastante. Na última edição, em 2005, nós tivemos esse valor quadruplicado para R$ 163 bilhões. E, utilizando os dados do último censo, mais os fluxos de investimentos diretos dos últimos cinco anos, nós podemos imaginar um valor que supere R$ 300 bilhões agora na data base de 31 de dezembro de 2010. Muito obrigada pela participação ao vivo, Fernando. Bom, lembrando que as declarações devem ser entregues online pelo site do Banco Central até às 8 horas da noite do dia 1º de novembro. Voltamos ao estúdio. Terminaram em setembro as conferências municipais que acontecem agora em outubro e acontecem agora em outubro as conferências estaduais que são preparatórias para a 2ª Conferência Nacional de Juventude, marcada para dezembro. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações sobre o encontro. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Mais de 500 municípios já realizaram as conferências. Esse número é quase o dobro da etapa preparatória da primeira conferência que aconteceu em 2008. Sobre o assunto, eu converso com a Ângela Guimarães. Ela é secretária adjunta da Juventude e coordenadora da Conferência Nacional. Quais foram os principais temas apresentados nessas conferências municipais? Bom, os temas geralmente eles vestem sobre a questão da educação de qualidade, a preparação para o mundo do trabalho, o acesso à cultura, o acesso também às novas tecnologias de informação, porque hoje é impossível dissociar juventude e a participação nos meios virtuais e também a própria participação nos destinos da política do país. Um dos temas que está sendo discutido é a aprovação de um plano e de um estatuto da juventude. Exatamente. Esses são os chamados marcos legais da juventude. Eles vêm tramitando há cerca de sete anos no Congresso Nacional e a intenção é que com a aprovação desses marcos legais a gente consiga instituir de fato uma política de Estado para a juventude. Uma política que seja perene e permanente, que não fique ao sabor dos diversos governos. E quais foram os principais avanços da conferência da primeira, que foi realizada em 2008, na formulação de políticas públicas para a juventude? Bom, nós já caminhamos muito nessa política nacional de juventude, desde a inauguração dela em 2005. Na conferência de 2008, a conferência de 2008 representou um marco muito grande pela grande mobilização da juventude e teve algumas bandeiras que se tornaram políticas públicas efetivas. Como resolução da primeira conferência, a emenda à Constituição, que incluiu o termo jovem na conferência, foi um avanço que foi possível no mês de julho do ano passado. E de lá para cá, nós conseguimos verificar políticas e programas para o segmento de 15 a 29 anos nos diversos ministérios aqui do governo federal e com sua replicação também em estados e municípios. Além disso, a criação de conselhos municipais de juventude e órgãos gestores da política pública de juventude também vem se configurando como um avanço considerável do ano de 2008 para cá. E quem pode participar dessas conferências estaduais e também da nacional? E de que maneira? Bom, a nossa conferência é um espaço intergeracional. Um espaço que a partir de 15 anos, aos 115, você pode participar. Então eu faço aqui um chamado, porque agora no mês de outubro nós estamos dando a largada para as conferências estaduais. Semana passada tivemos a conferência de Alagoas e agora não para mais até o final do mês. Então todas as pessoas, engajadas ou não nessa temática, participantes ou não de movimentos e organizações juvenis, estão convidadas a dar sua opinião e a contribuir para o fortalecimento da política nacional de juventude. Muito obrigada pela entrevista. A conferência nacional vai ser realizada aqui em Brasília entre os dias 9 e 12 de dezembro. Mais informações no site que está aparecendo na sua tela. Obrigada, Priscila. A presidenta Dilma Rousseff iniciou uma viagem oficial de sete dias à Europa. Dilma visita a Bélgica, Bulgária e Turquia. Países com diferença de cinco e seis horas de fuso em relação à Brasília. Nesta segunda-feira, ela está em Bruxelas, na Bélgica. A presidenta foi homenageada com um jantar onde estiveram o rei Alberto II, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso e o presidente do Conselho Europeu. Um dos temas discutidos foi o Plano de Ação Conjunta 2012-2014 para a Parceria Estratégica Brasil-União Europeia. Amanhã, ainda na Bélgica, a presidenta Dilma abre uma exposição internacional que terá como tema o Brasil. O país será homenageado no Festival Europália, um dos mais tradicionais festivais de cultura realizados na Europa. Pela manhã, a presidenta Dilma se reuniu com o primeiro-ministro da Bélgica em pauta à crise financeira internacional. Para a presidenta, o governo deve agir para garantir que não haja desemprego e para que a população não sofra com a redução de conquistas sociais. Brasil e Bélgica também assinaram acordos de cooperação em áreas como educação, ciência e tecnologia. A reportagem é de Adilson Mastelari. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo primeiro-ministro da Bélgica, Ivi Leterne, com honras militares. Os dois chefes de Estado e ministros dos dois países se reuniram no encontro bilateral. O primeiro-ministro da Bélgica deixou claro que seu país tem interesse no Brasil, que hoje é uma grande economia mundial. Disse que os dois países desenvolvem relações comerciais satisfatórias. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff teve a confirmação do primeiro-ministro, Ivi Leterne, de que a Bélgica apoia o Brasil para a conquista de uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu agradeci muito ao primeiro-ministro Leterne o apoio belga à reforma do Conselho de Segurança da ONU e também à aspiração brasileira de um assento permanente. Brasil e Bélgica firmaram acordos para cooperações científica e tecnológica na área de energia nuclear. Ampliação do programa Brasil Sem Fronteiras, para que mais estudantes brasileiros possam ingressar em universidades belgas, especialmente nos cursos de Química, Física, Matemática e Engenharias. O Brasil também tem interesse em empresas belgas que desenvolvem satélites espaciais, experiências logísticas de aeroportos, portos e hidrovias. Dilma lembrou ainda que o governo brasileiro vem tomando as medidas necessárias para enfrentar a crise econômica mundial e criticou os ajustes que, no passado, frearam a economia do país. Nos anos 80 e 90, sofreram um processo de estagnação econômica, de perdas bastante significativas em todas as áreas. A nossa experiência demonstra que, no nosso caso, ajustes fiscais extremamente recessivos só aprofundaram o processo de estagnação, de perda de oportunidades e de desemprego. Ainda em Bruxelas, a presidenta Dilma participou de uma reunião com o ministro do Esporte e o secretário-geral da FIFA. Foram discutidos o combate à pirataria durante a Copa e à meia-entrada para estudantes e idosos nos jogos. Após o encontro, Orlando Silva disse que o texto da Lei Geral da Copa pode passar por adaptações antes da votação no Congresso Nacional. A reunião da presidenta Dilma Rousseff com o ministro do Esporte, Orlando Silva, e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, durou pouco mais de uma hora. O Brasil informou como estão os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. O secretário-geral da FIFA manifestou algumas preocupações, por exemplo, com os deslocamentos internos dos turistas no Brasil. De uma capital viagens, de uma capital sede para a outra, mas confia na capacidade brasileira de resolver tudo em tempo. Segundo o ministro Orlando Silva, foi uma reunião bastante positiva e já foi marcado um novo encontro com uma comissão da FIFA em Brasília, na próxima quarta-feira, para discutir o projeto de lei geral da Copa. Todas as garantias que o Brasil firmou com a FIFA deverão ser cumpridas. Portanto, o Congresso Nacional, nós temos uma interlocução muito positiva. O presidente Marco Maia criou uma comissão especial para acelerar a tramitação desse projeto, como vocês sabem. E o nosso objetivo nesse encontro da próxima semana é oferecer, eventualmente, ao Congresso algumas sugestões adicionais para que a redação da lei deixe o mais claro possível os compromissos do Brasil com as garantias que anteriormente foram oferecidas. Até 2014, 73 mil pessoas vão ser atendidas pelo Bolsa Verde. O programa do governo federal que integra o Plano Brasil Sem Miséria foi o tema do programa de Rádio Café com a presidenta dessa segunda-feira. A presidenta Dilma Rousseff explicou como o governo vai localizar as famílias que vão receber o benefício. É um trabalho de formiguinha. Antes, os mais pobres é que procuravam o governo em busca de ajuda. Agora, é o governo que vai atrás dessas pessoas que ainda estão fora das políticas sociais. O governo federal inteiro participa deste esforço que chamamos busca ativa. Na região norte, estamos colocando as forças armadas para atravessar rios e florestas e encontrar essas famílias que mais precisam. Para achar cada uma delas, o Brasil Sem Miséria reúne o governo federal, os governos de estado, as prefeituras, num esforço conjunto, num pacto que está acima de diferenças políticas ou partidárias. O esforço é chegar a essas famílias, conhecer a realidade de cada uma delas e oferecer a política mais adequada para que elas possam melhorar de vida. O Bolsa Verde foi criado para assegurar uma bolsa trimestral de 300 reais para as famílias que se comprometerem a preservar os biomas brasileiros. Em comemoração ao Dia Nacional e Internacional da Saúde do Idoso, celebrado no último sábado, o Ministério da Saúde lançou hoje, em parceria com a Fiocruz, uma ferramenta que vai fornecer aos gestores e profissionais de saúde informações e indicadores que auxiliem na tomada de decisões e no planejamento de ações voltadas à população idosa. Pelo SISAP Idoso é possível fazer a consulta online dos indicadores, doenças, decretos, legislação, políticas públicas e programas que contemplam a saúde do idoso em todos os estados e municípios brasileiros. A ferramenta também permite o acompanhamento de políticas, programas e instrumentos de gestão. A atualização do SISAP Idoso será realizada também pelos municípios, que vão receber treinamento para abastecer a página. A adoção do ponto eletrônico impresso foi adiada pela quarta vez e passa a valer a partir de janeiro de 2012. O sistema será obrigatório para empresas com mais de 10 empregados que já utilizam equipamentos de ponto eletrônico. Elas deverão oferecer ao funcionário a possibilidade de imprimir o comprovante de entrada e de saída do trabalho. A medida não precisará ser seguida por órgãos públicos. A entrada em vigor da portaria foi adiada para dar mais tempo às empresas para se adequarem aos equipamentos. Mudanças na alimentação infantil. Vitaminas e minerais em alguns desses alimentos vão ter limite. Além disso, mel e gordura hidrogenada, que não devem ser ingeridos por crianças com menos de um ano, foram proibidos. As regras valem para as fórmulas infantis que substituem o leite para crianças de até 3 anos. Foram estabelecidos limites máximos para todas as vitaminas e minerais e proibidas substâncias como gordura hidrogenada e mel. A elaboração dessas normas, elas tiveram o critério de segurança. Então, as quantidades máximas, elas são baseadas no critério de composição que atende à segurança desses nutrientes. O uso do mel, que foi proibido para criança até um ano, é que o mel pode ter clostridium botulinus, que é uma bactéria que pode causar o botulismo. Os fabricantes vão ter um prazo de um ano e meio para se adequarem. As regras de composição desses produtos foram divididas em diferentes classificações. Para crianças de 0 a 6 meses, de 6 meses a 3 anos, para crianças com restrições alimentares, como alergia à proteína ou intolerância à lactose, e também sobre os aditivos usados pela indústria. A resolução da Anvisa traz uma lista dos aditivos que podem ser utilizados no processo de fabricação dos produtos infantis. Apenas os que tiverem segurança comprovada para essa faixa etária podem ser utilizados. Nos produtos cuja fórmula tiveram chamados probióticos, organismos vivos que ajudam na digestão, o rótulo vai ter que conter uma advertência, que não pode ser consumido por bebês prematuros, com deficiência no sistema imunológico ou com doenças no coração. Ele não pode ser utilizado, porque ele, nesse caso a criança já está com a imunidade mais baixa, então não deve utilizar esse tipo de, digamos assim, de lactobacílios, esse tipo de substância. Então, por isso, mas para utilizar numa forma de uma criança, digamos assim, em princípio, sadia, ele pode ser utilizado desde que a empresa comprova a segurança de uso naquela quantidade. Nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto